Pô, Jorge, é o seguinte, você não tem nada a ver lá mais não, pô. Ele que tem que ir lá e falar com o tio lá, pô. Ele que tem que ir lá, eu ia falar tudinho. Aí eu falei com o Paulo, eu falei com o... Tudo a ver que tem nada com brincadeira. Aí, aí eu falei assim, ó, eu falei com o bacalhau, falei com o bacalhau. Ele falou pra mim que falou com o bacalhau. Pô, o que é isso, tá falando? Então, pô. Eu tô ficando queimado, começando agora, tô ficando queimado. Até o Armando falou pra mim, pô, Jorge, o que tá vendo a parada aí? Ele falou, pô, ô, Armando, você se lança assim, 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 assim. Até o Armando tá vendo a parada, aquele balão de 50 metros, que veio de fora, que não veio mais. Viu? Eu tô ficando queimado com essa porra. Agora ele comprou, olha pra ele agora, que ele não tem nada. Olha aí. Viu pra ele? Onde ele olhar pra cá? Ô, bacalhau! Ô, bacalhau! Olha pra cá. Olha pra cá, ele babaca. Faz coisa, o bacalhau. O que é, bacalhau? Tira o plástico pra ele filmar ali, mano. Cobre, tira o plástico pra o cara filmar aqui. O que é, bacalhau? O que é, bacalhau? que a gente sentiu como é que tá aqui a parada. Pera o balão, vai liberar um prato. Vai, ô, Gugu, tá lá. Vai, ô. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Passou. Olha aí, olha aí. Olha aí. Não, não, não. Não, não, não. Aí tá bom. Não, aí tá bom. Deixa ele ficar bem aqui agora. Deixa ele ir. Deixa ele ir de burro. Deixa ele ir. Torque ele, hein. É, devagar. Não tem que ficar tranquilo, não. Aqui, aqui. Segura a macangalha, de barbarane. Vai lá na ponta da macangalha. Vai na ponta. Aqui, mano. Vai aqui, aqui. Vai lá na ponta. Deixa ele ir de burro. Ô, pé aí, ô, pé aí. Acaba aí, porra. Se eu falar, eu reparar, calma, todo mundo, porra. Não tem que ficar. Aqui, ó. Obrigado. 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 Obrigado.